Música Boa noite senhoras e senhores, buenas noches, hola que tal, como está, bien? Ó, eu estou aqui, o meu passarinho, está ouvindo aí? Ó, quando ele ouve a minha voz, ele grita, porque quer que eu vá pegar ele lá, mas já, aliás, põe umas cenas, umas cabeças que eu fiz, olha só, a gente ia colocar aqui, papagaio, os três manitaquinhas que eu achei que já vou soltar, o coelho, gente, tinha tanta coisa aqui, essa que você está ouvindo na verde, é que fica gritando lá, que ela quer ficar comigo, né? Mas enfim, eu sempre fico com ela, mas hoje eu estou trabalhando aqui, então ela fica gritando lá, mas enfim. Bom, gente, começando o nosso programete, e aí temos o que hoje? Ah, aquela antiga? Gente, essa matéria é muito legal, coleção de brinquedos. Você gosta de brinquedos antigos ou não? Eu tenho certeza que você vai gostar. Então com vocês, o nosso Operação Mesquita. Música 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 Gente do céu, onde é que eu estou? Música Que loucura é essa, meu amigo? Pelo amor de Deus! Calma que eu conto aqui para vocês. Primeiro, quero dizer para vocês que isso aqui é de 1950 e bom, meu boi. Dá uma olhada nesse brinquedinho que tem aqui, tudo funcionando, séculos passados. Pessoal, eu vou apresentar a vocês, um colecionador de amor, né? Não é que é coisa, tem coisa para vender aqui, mas é assim, maioria aqui é tudo por amor, meu irmão. Olha, coisas antigas, gente, eu não sei nem o que mostrar. Icky von Haun! Icky von Haun! Coisa, quem não lembra, 1982, esteve no Tionberg. Olha, olha aqui, olha, esses patinhos, mostra aqui, olha aqui, tem uns patinhos aqui, gente, olha esses patinhos, tudo coisa da época de 1970, eu tive um desses aqui. E o de baixo também, olha só, é tanta coisa para mostrar, gente, quem é que não lembra do cavalinho, hein? Maravilhade, eita, nós, hein? Cara, que paixão por coisas antigas, olha, mais trenzinhos, olha esses aviões aqui, olha aqui, um cavalo aqui, isso aqui é de década de 60, olha. Mais brinquedos. Ai, gente, estou ficando com medo aqui, porque vai esperando a coisa piorando. aqui ó, cidadinho de chumbo, beijoca, você minha querida telespectadora que tem mais de 60 anos de idade, 50 vai, beijoca, quem é que não teve a boneca beijoca, né? É meu velho, olha isso aqui, tem as coisas psicodélicas aqui, ó, isso aqui também é dos nossos 40, fazia rapadura, isso aqui também tem, cadê o homem? Ô, carregas, que honra, rapaz, quanto tempo, esse é o cara, nossa, já cheguei que já tô vendo algo aqui que eu nunca vi, o que que é isso aqui, pelo amor de Deus? Olha, virou uma medusa, né? Virou uma medusa? Essa escultura aqui eu tinha aqui, essa planta nasceu sozinha dela aqui, uma coisa que dá uma flor. Isso aqui é da década de 50, certo? Essa escultura é. Ah, bom, gente, é o seguinte, quero que vocês conheçam o Flávio, 70 anos, ele é desses estilo aí, ó, style, bigodinho desse tem o que? Sempre usei bigode, sempre usei bigode, desde que eu me entendo por nome, o Flávio é um empresário, hoje tá tranquilo, né Flávio? Tem uma fazenda, na crise como todo mundo, tem um hotel fazenda que é bárbaro, que você tá super convidado, São Tomé das Letras, lugar mágico, cheio de disco voadores. Ô Flávio, pra quem não te conhece, você teve uma paixão por brinquedos a partir da década de 60, foi? Foi, na década de 60. Colecionismo que chama. Verdade, foi mais ou menos nessa época que eu me interessei, eu sempre gostei de brinquedos, eu tinha meus brinquedos de infância, sempre cuidei muito bem e tal. É, só pra gente entender, você hoje tem quantos brinquedos aproximadamente? Aproximadamente 10 mil brinquedos. Olha só, é um é bonito, eu vou lá depois, hein? Eu não contei exatamente todos, porque não dá pra ficar contando tudo isso. Tô vendo que você tem aqui um torpedo coreano? Um tanque, um tanque, não, americano. Eles viam na ponta das asas com esses tanques pra voltar. Entendi. É uma reserva de 2 mil litros de quilômetros. Você comprou onde isso? Comprei isso em Jundiaí. Sabia. Ele tá comprando. Estava no aeroclube de lá. Se aparecer alguma coisa antiga, você vai pá e compra. Ah, eu comprei porque eu não aguentei. E aqui, tem até dragão de komodo aqui. Isso aqui no jardim deve assustar até cachorro, né? Olha esse espaço aqui dentro. Eu faria um programa inteiro aqui, eu não consigo mostrar tudo, né? Ali é a réplica? Não, ali não. As espadas são originais. Esse coisa é réplica. O peitoral não é réplica. Tá, mas e aquele boneco ali do fundo? O que é aquele lá dele? Ah, aquele lá é o Boba Fett, do Star Wars. Ah, do Star Wars. Então, isso aqui é da década de 60. 50. 50, é réplica. Eu lembro disso aqui. Acho que a minha tia, isso aqui também é tia. Esse é original. Ih, caraca, o que é isso aqui? Isso daqui é um capacete, quando os espanhóis vieram pra cá, atrás do Eldorado. Tá, original mesmo aqui, ó. É tudo de ferro, batido à mão e costurado à mão. Isso daqui, dá pra pegar prego com isso. Bete aqui no ferro, você viu? Não, eu botei aqui. Isso é de uma dureza. Eles vinha isso pra, sabe... Você colocava assim? Os caras da... Não é botar, não, porque tá meio... Eu tô aqui pra mostrar pra você. Ele deve ter um... Olha. Tipo um... É. Caraca. Que loucura. Que década que é isso aí? Ah, isso daqui é 1400, 1500. Puta, século XV? É, quando os espanhóis vieram pra cá, atrás do Eldorado, atrás do Peru... Tudo na vida tem um preço. Quanto custa isso? Olha, eu sinceramente, me pegou de surpresa. Porque você não tá vendendo. Mas eu acho que mais de mil dólares. Mais de mil dólares, com certeza. Porque mil dólares dá 3.500 reais. É, não é nada, né? Não é nada. Essas brinquedas antigas, olha como as crianças, elas morreram... Elas tinham esses carrinhos aqui, caíam neles, nesses brinquedinhos e não morriam. Isso era o tempo que não tinha aquela... Ele morria de tétalo. Verdade. Não morria. Isso que eles falavam, não tinha aquela proibição de inétro. Essa época aqui, você tomava água, tomava água da torneira e não morria. Verdade. Não pegava tifo, entendeu? Ficava brincando no chão, jogando bolinha, de gude. É inacreditável. E essas peças aqui, você não gostei, filho? Essas peças são legais. Essas são vendedores de escravo. São peças todas originais de bronze, prate. Ok. Deixa eu só abrir aqui. Eu vou abrir aqui o meu paletó que tá raspando aqui. Aí sim. Esse paletó aqui é... Esse paletó, eu acredito que é belga. Não é do nazismo, não, né? Não, não, não. Pelo amor de Deus. Não tinha pra pôr fogo. Não, não. Não é do nazismo, pelo amor de Deus. Não, não. Era que morra. Essa é linda. Também é um susto. É uma mulher andando numa vestruz. Meia agruvô. Agruvô, mas... É linda. Isso aqui. Olha isso aqui. É. A cavaleira, corrida do joque. Esse daí é uma forma pra fundir um bronze. Esse é a estuque. Esse é de um artista que morava aqui perto. Bom, vamos entrar, não? Agora prepare o seu coração. Esse touro aqui é lindo. Eu vou fazer diferente. Não, eu vou fazer diferente. Deixa aqui, por favor, Daniel. Mostra aqui. Só um take aqui da entrada. Olha a entrada, gente. Olha isso. Da luz aqui. O que a gente encontra lá. Dá uma olhada o que tem de coisas maravilhosas. Eu não consigo mostrar tudo isso aqui, mas dá um resumo aqui. Flávio, o que nós estamos mostrando aqui pro pessoal de casa? É uma coleção de brinquedos. Aqui, eu na realidade, eu tenho um pequeno museu. Como eu te falei, que eu tenho 10 mil peças. Só que aqui eu não tenho espaço pra esse museu. Eu até queria deixar esse museu no lugar onde as pessoas pudessem. É verdade. Aqui tem gente que tropeça. Aqui então, mas você consegue separar. Aqui estão os caminhõezinhos bombeiros. É, bombeiros. Os caminhõezinhos assim, décadas de 30, 40, 20. Olha esses aqui, que coisa antiga. Isso aqui é antigo. Isso aqui é original, Daniel. Tudo original. Nossa, que época é isso aqui? Daqui deve ser anos 20, por aí, viu? Olha isso. Mas era bem feitinho pra época, né? Olha. Olha só. Ele funciona com a corda ali. Ele funciona com a corda aqui embaixo. Não, aquele que pode. Não deve estar funcionando. É, a corda também é ruim, né? Os pneus já se resepou. Não, é um negócio mal. Olha isso aqui, ó. Imagina a década disso aqui. Isso daí é antigo, Daniel. E o sistema de corda dele é um dos primeiros sistemas. É, a pêndulo. Chama pêndulo esse sistema. Olha isso. Antes da corda, antes da pilha, antes de tudo, era esse sistema que se fazia. Esse carrinho aí é do início do século, 1900, 1899. Nossa, esse aqui é 1920, né? É. Pela cara dele é mais ou menos década. Ok, deixa eu ver. Olha, outro aqui. Imagina isso aqui, gente. Olha, isso aqui eu nem sei de quanto que é, mas a mulher cada dia, você dá uma corda aqui, ó. Isso aqui, 40. Ó, e ficava virando isso. É. E é legal isso aqui. Legal, né? As crianças ficavam cegas assim, não tinha metro nessa época, então os brinquedos, meu. As crianças morriam com os brinquedos, mas era normal. Hoje em dia você... Não, e as caldeiras a vapor, sabe? Aqueles brinquedos que colocavam fogo, água, esquentava pra funcionar. Nossa, tinha queimadura de primeiro grau aqui. Olha, gente, ah, eu tenho isso aqui, eu vou pegar. Olha só, meu bem, esse aqui, hein? Ih, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse é o famoso Ronivon. Olha só, que gatinho. O Ronivon, você viu o Ronivon de sungão? Ah, não, eu não vi. Você não viu? Eu não vi. Põe no ar, põe na, põe no ar. Olha só, 1950 a 59. É a época de... Década de 50. Então, eu nasci em 59, portanto, só fui brincar com ele em 65, talvez, né? Mas olha só, ele é todo... Todo de lata. Uma é legal essa aqui. Lata pintada, steam plate, né? Mas sabe o que eu acho legal? É que você não consertou ele, deixou ele do jeito que tá. Que é o... Que é o original, sabe? Esse foi brincado. Tem o brinquedo, pra ele pegar o preço cheio no mercado internacional, porque isso tem tudo no mercado, né? Entendi. Ele tem que estar mint condition in the box. Tem que estar em perfeito estado e na caixa original. Tô tomando medo disso aqui com essa senhora. Então, de que é isso aqui? Isso daí é uma marionete de Trento. Olha lá, fala aqui, olha. Olha lá, fala aqui, olha. É uma marionete de Trento que essa companhia vende desde o 1600 também. Oi, o Otávio chato pra caramba. Tem o Pierrot e a Colombina ali. Tem uma pendurada. Você gosta de mim? Ah, quer ver? Quer ver? Pé, cacete. Pé, abre a boca. Você gosta de mim? Não. Bom, pessoal, continuamos aqui com essa maravilha. O que eu vou mostrar agora aqui é também os famosos soldadinhos de chumbo. Isso aqui é uma pequena coleção, você tem muito mais do que isso. Não, eu tenho só de soldadinho, eu tenho mais de mil. Nossa senhora. Eu tenho toda a britain, a coroação da rainha, todas as tribos que vieram. Tem um amigo meu que você é capaz de ver, você quer, vai querer levar tudo. Cuidado. Ah, é? Tá vendo ou não? Tem uma parte que eu tenho repetido, eu tenho. Eu chamo o André, alô André, você tem, ele tem coleção de soldadinho? Eu tenho, eu tenho mais de mil, como eu falei, tem toda série, tem série, tem nas caixas. Oh, susto! Que susto, tá? Tá de brincadeira comigo, rapá? Ah, ele tá calmo. Tá calmo, vambora, vai. Vamos entrar aqui. Olha só, isso aqui é só um espaço, agora tem mais aqui. Aqui tá mais tranquilinho, mas temos aqui, olha o que ele tem de avião aqui. Aqui é um aeroporto meio desarrumado, né? Isso aqui deve ser, olha, eu não sei, mas deve ser... Esse avião aí, você não pegou, esse avião é o Comet. Comet? É, é um avião bem futurista, é dos anos 50. Eu imagino, já tinha pouco tempo. Por quê? Porque ele, as janelas dele eram quadradas e dava problema de trincar a calenagem dele, que era um alumínio, então caiu uns quatro, assim, eles tiraram de linha. Mas esse avião, eu acho que é um projeto de arquitetura, esse avião mais belo que tem. É bonito, né? Eu acho lindo o design dele. Agora, você tem algum elétron? Esse é tipo elétron. Esse aqui é tipo, olha isso aqui, gente. Esse é um avião alemão. American World Airways. É, é um avião da Gama. É originalzão, né? É. Olha isso. Que coisa, isso aqui é uma década de 50 também, né? Também. Até a portinha aqui dele abre, ó. É. Esse tem um aberto aqui. Aqui tem que, deixa eu ver aqui o machinho aqui. Esse aqui também é antigo, nossa, esse aqui é mais antigo aí. E é engraçado que eles usavam... Tudo folha de flander. Olha. Folha de lata mesmo. De lata mesmo. Isso aqui, quantas aviões você tem? Ai, eu nem sei, viu? Porque tem em vários, vários, em vários lugares. Olha esse licórnio. É. São todos de lata. É muito bacana, é muito bacana. Olha aqui, além disso, a gente encontra aqui... Essa coleção aqui me chamou a atenção, né? Ah, essas daí são pequenos autômatos. Funciona a pilha já da década de 50, que é bartender, são vendedor de coisas, o cara, o cozinheiro, o engraçate, tem vários... Pô, tem um aqui que é épico. Esse aqui é o mais famosão de todos. Ah, é, esse é bem famoso. Mas não tem problema, não. Posso ter que fazer alguma coisa aqui? Não. Esse aqui é uma história, né? Esse é. Cara, esse... Esse funciona a pilha, e ele é muito engraçado. Tem que colocar pilha, tá sem pilha. E ele abre a boca, quando ele faz... Nossa senhora, olha aí. O que é esse? Papel manchê? Tem que ter uma peça de teatro que teve. Papel manchê? Papel manchê. Olha só. Essa é de madeira. Gostei muito daquela que tá pendurada ali. Quer dar uma peça pra sua esposa? Aquela ali? Não precisa pegar, não. Só fala pro irmão, só coisa mais meiga. Não, não vai pegar, não. Deixa, deixa lá, deixa. Eu só vou virar ela aqui. Não, velha aqui. Olha, que coisa mais linda. Que partilha. É o caminhão, é o cão chupando manchê. Olha aqui. Você tem algum troféu do Palmeiras, campeão mundial? Cara, esse é muito raro. Será que eu sou palmeirista? Tô tirando um sábado de mim mesmo. Flávio, esses leões aqui me chamaram muito a atenção. De que década que é isso aqui? Olha, eu acredito que deve ser século XVIII ou... Não é década, século XVIII? Não, século XVIII. É mil setecentos e pouco? Ou século XIX, início de XIX. Isso é mil oitocentos e doze, quinze, por aí, né? Tem todas as madeiras, já foi meio restaurado. E ele é meio oco, porque tem uma... É, ele tem uma perna oca, que você... Não bem a perna, entra pela perna e essa parte do corpo dele é oca. Nossa, mas... Então eu acho que a pessoa usava... Eu acho que a pessoa usava... Você levava joias... Ou usava isso como cofre em casa mesmo, né? Ou talvez, como cofre também, né? Uma peça dessa trabalhada em quanto? Olha, eu acredito que uns cinquenta mil. Reais, cada um ou o casal? Eu pago, eu pago, cinquenta mil reais. Maravilha. Isso aqui, gente? Ele tem umas coisas também que... É um chapéu. Pode puxar. Puxa aqui na frente. Isso aqui é um chapéu? É. Como é que é um chapéu? É um chapéu? Pata! Tão de brinca dele. Isso aqui é um chapéu. Ótimo. Olha, 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 olha. Nossa, você cresceu bastante, cara. Ó, Kérsia! Gente, eu não sabia. Quando você acha que não tem mais nada para mostrar, parece mais um chapéu de girafa, não. Quero avisar as pessoas de casa que a casa não é aberta para nenhum tipo de visita. Não, não é uma casa pública, né? Não é pública. Eu até gostaria de fazer um museu, deixar todos esses brinquedos expostos para que as pessoas... E ele mora aqui, ó. E saber da história do brinquedo. Ali é o quarto seu, tá certo? Não, meu quarto é aqui, ó. Ah, não, aqui? Aqui, perdão. Aqui é a casa dele, ó. Aqui, onde você mora, com a sua esposa. Quer dar um take no quarto? Só pra... Ah, então, vamos lá. A gente tem que mostrar o quarto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá meio bagunçado que é quarto dele. Não, mas eu quero ver. É aqui que você vive, então. É isso? Meu Deus, não! Cara, eu não acredito que aqui que você dogue, que você fica na televisão à noite, olha o quarto do cara, véi. Aqui são as coisinhas que eu coleciono mesmo, né? Eu queria só te fazer uma pergunta, porque eu tinha uma pique hoje. É. Cama. Bem casado. 70 anos, nós estamos ali, senhor. Eu afirmo, ó. E fica de 27. Tá bom, o que que é esse globo que está fazendo em cima? Ah, quando eu vou viajar, eu fico, rodo, hoje eu vou para esse lugar. Ah, entendi. E pego, sonho com esse lugar. Cara, mas olha aqui, ó. Esse aqui é um lugar de peça. Aqui tem a coleção de soldados de Egípcio. Aqui mais os Budas. A princesinha. Caramba, você... É, uma lima no cantinho, né? Que nós vamos no teu quarto, é isso aqui, não é para ninguém, né? Não, aqui, olha, é furo de reportagem. Isso aqui não estava na programação. Olha aí, olha, como é que assim, como é que a sua esposa consegue dormir com bebê de Hot Mary? É que ela não teve de leite. Olha isso. Olha isso. Tô meio chorando, peitadinho. Fecha aqui, ó. Que coisa mais bonitinha. Olha só, aqui nós temos até pedras aqui, né? É, são pedras. Olha isso. E aqui... Nossa, aqui são joias aqui, não? Aqui são joias. Como assim, rapaz? Olha. Caramba, é uma história isso aqui, viu? Parabéns, hein? Qualquer gavetinha que você abre aqui, ó. Nossa, olha aqui. Caraca, olha aqui. Ah, isso aqui não que ninguém viu. Só eu que estou vendo. Só você mesmo, porque isso aqui é tudo uma coleção particular. Mas aqui é mais bijuteria, ó, velho. É, são bijuterias, tem coisa de prata, tem coisa, sabe, transadas. Cara, que louco. Coisas assim, sabe, curiosas, anos 30, 40. Muito legal. Bom, doutor, cara, agora sim, agora vamos me despedir. Não tem mais nada para mostrar, não, né? Ah, se eu for abrir as gavetas aqui, é um programa inteiro de... Aqui também tem mais coisa, não? Todas as gavetas. Nossa, tem coisa pra caraca aqui. Olha aqui, gente, é uma coisa incrível. Porque olha aqui, tudo. Pode fazer a pergunta, você é a última pergunta? Pode, claro. Tá bom, quando você virar estrelinha, para onde vai isso aqui tudo? Você pensou? Porque você não tem filhos, né? É, isso aí vai para a minha memória. Não, mas fisicamente, ok. O que você vai fazer? Tem que doar isso aqui, fazer alguma coisa. Isso é, por isso que eu queria deixar um museu, queria deixar esse museu aqui para as pessoas poderem conhecer. Tá bom. E até isso daqui, sabe? Isso daqui dá um museu, porque tem a história da joia, que tem coisa de... Você tem irmãos, irmãos, você é a tua irmã? Tem minha irmã, mas minha irmã também já está passando... Que eu conheço, maravilhosa. Maravilhosa, eu adoro. Bom, querido, sucesso para você, obrigado. Prazer de rever. Obrigado por tudo. Gente... Um dia tudo meu. Olha, pessoal, vocês sabem que eu faço parte do grupo Safe Man. Aí, um dia me perguntaram assim, por acaso, mesmo que tinha, me fala mais sobre o Safe Man, como funciona, e por aí vai. Então, meus amigos, eu vou dar uma dica para vocês importante. Safe Man vai muito mais além que a nossa performance sexual. Mexe com a sua autoestima, a sua virilidade, o nosso libido, disposição física, memória e muito mais. Aliás, uma formulação inovadora e inédita, que irá, com certeza, fazer o seu dia a dia muito mais disposto e motivado. E eu sei disso porque eu já experimentei o Safe Man. Aliás, Safe Man, inovações e soluções em saúde. Tudo em um único lugar. Lembrando, atenção, são formulações sem glúten, sem açúcar, sem lactose e termogênio. Acesse aí, safeman.com.br ou então no nosso 0800-591-9218. Ou siga nós aqui no Instagram e Facebook, arroba Safe Man Saúde. Repito, você que é um homem e que gosta de ter aquela sensibilidade, aquele amor físico, o Safe Man te ajuda. Olha, pessoal, uma dica importante neste momento pandêmico e segurança também é tudo para a nossa família. Eu tenho uma dica super importante sobre a Impacto. Para quem não sabe, Impacto é uma empresa altamente competente que é responsável pela segurança da minha casa. Eles têm uma central de monitoramento que acompanha a sua casa ou estabelecimento comercial 24 horas por dia. E também um sistema integral para proteger o seu patrimônio como nenhum outro. Dá uma olhada só, que bacana esses equipamentos aqui. Eu explico para vocês. Esse kit é totalmente sem fio, super fácil de instalar. Não precisa quebrar nada na sua casa. E ainda a câmera é Wi-Fi. Lembra... Ó, tá vendo? Esse é o barulho que acontece se entrar alguém na sua casa. Pois bem, lembrando que ao disparo do alarme, a verificação é imediata e uma das unidades operacionais da Impacto será acionada no ato da ocorrência. Preste atenção. Impacto, seguranças e serviços. A sua casa merece toda a segurança possível. Nesse momento realmente pandêmico. Parabéns, Impacto. Oi, pessoas! Boa noite, pessoal! Boa noite pra você que está em casa agora, que acha que eu sou forte. Eu sou forte, sou verdadeira. Tenho seios, tenho vulva, tenho tudo que vocês imaginam, ok? Boa noite, bicholda. Boa noite, Tabata. Tudo bem, querida? Estou mega animada. Então tá bom, estamos mega, mega animadas com as notícias que estão acontecendo por aí. Mas antes de voltar aqui hoje, aliás, hoje é uma homenagem ao casal mais blá 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 do mundo. Adoro! Ele é um cochudo maravilhoso. Ela é bundinha bonita, peitinho bonito, olhos maravilhosos, ex-marido maravilhoso também. E ele também já namorou mulheres maravilhosas. Daqui a pouquinho eu digo qual é o casal que ficou noivo. Você já sabe quem é, todo mundo falou, mas eu quero fazer surpresinha. Antes eu quero falar só um pouquinho sobre a importância das notícias nesse mundo afora. Olha só que notícia. Põe aí, gente, o título é Caetano estaciona carro no Leblon nesta quinta-feira. Puta que louco, parou. Mudou a minha vida, né? Mudou a minha vida. Mudou a minha vida também? O que eu tenho a ver com a p*** do carro do Caetano? Porque ele parou o carro aonde? Quem é o jornalheiro que escreveu essa p***? Me conta. Eu fico nervosa, gente. Dá vontade de fazer tanta coisa. Dá vontade de fazer... Como é que pode? Olha a notícia. Caetano estaciona carro no Leblon nesta quinta-feira. Não, ele estacionou carro na casa da Cachetoporola. Mais uma notícia aqui que eu vou contar pra você. Essa notícia é muito inteligente. Vamos lá. Solta a foto aí. Chuva obrigou as pessoas a usarem guarda-chuva. Ai, meu Deus do céu. Chuva obrigou as pessoas a usarem guarda-chuva. Não. Choveu? P***. Ninguém usa nada. Vamos ir molhar, ficar molhada, toda excitada, fighting, em mamá, meus... Cara, não é que pode uma coisa dessa. Tô chocada, sem palavras. Eu mandava embora. Não, vai usar o quê? Vai usar o guarda-pó? Ai, que medo. Tristeza, tristeza. O que é isso aqui que você mandou pra mim? O que é isso aqui? Fizeram um comunicado que mandaram pros pais de uma criança. Qual é a idade da criança? Sete anos. Sete anos? Desculpa. O que é isso aqui? É um peito. Comunicamos constrangidos que o aluno fulano de tal, que eu não vou falar o nome, obviamente, também não tá aqui, durante a aula de língua portuguesa, soltou um pum... Isso é verdade mesmo? É verdade. Que ótimo. Soltou um pum com o direito a mal ou dor. Sendo assim, a continuação da aula foi prejudicada, provocando prejuízos para o planejamento do professor, bem como para o aprendizado da turma. Contamos que tal fato não o volte a ocorrer. Rio de Janeiro e a coordenação. Ainda bem que não sei o nome desse cara que fez isso aqui, porque vou fazer a coisa. Eu soltaria um pum na sua orelha. Como que você vai proibir uma criança de sete anos de não? Me conta. Quer ver só? Solta um pum. Ele só toca a boca. É muito falso. Eu odeio falciano, entendeu? É uma coisa maravilhosa isso, gente. Pum foi feito pra soltar, não é pra ficar dentro de você. Solta um pum. Solta um pum. Quem é que não solta um pum, não é verdade? Bom, gente, agora vamos falar do casal. Música de amor. Primeiro ela. Uau! Tiziane Pinheiro, maravilhosa, chiquérima. Agora põe ele. Uau! Coxudo. Coxudo. Seu co-xeu-xu-deu-do. Te quero todo. Eu queria ser Tiziane Pinheiro. Ah, menina. Além de coxudo, eu soube que ele tem um tralhe maravilhoso. É verdade. É um tralhaço. Mas tudo bem. Vamos se casar, acho que no ano que vem, parece. Não sei como é que é. Colocaram um posto esse mês. Foi só os fomes esse mês. E agora eu tenho aqui, olha, o mês que tinha muito amigo de Tiziane Pinheiro, viu, querido Tiziane Pinheiro. E se você for acaso, olha. Tiziane Pinheiro, olha que eu acho que ele é do outro aqui. Tiziane Pinheiro, então presta atenção. Quando você dorme do lado esquerdo, de bundinha para Tiziane Pinheiro, e se por acaso, nas primeiras horas, você virar e ela acha que você dormiu, se você virar para a direita, olha como é que ela dorme. Ela é maravilhosa, olha só Olha, de ladinho, né? Mas que bundinha, né, Tiziane Pinheiro? Maravilhosa, amo de total Eu que não gosto de um sábado Até eu que não gosto Você não gosta de um sábado? Disse? Não gosto de mulher Ai, que coisa mais sem graça Quer dizer que você também nunca pensou com mulher? Não Eu também não Mas pode ser comigo, porque eu sou mulher Bom, gente, é o seguinte Outra coisa aqui, olha só Aliás, eu queria fazer diferente Tem um vídeo aqui Que ela fala com a Geise Arruda, é isso? Isso, com a Geise Sobre a operação íntima que ela fez Gente, então vamos dar uma olhadinha Olha que pergunta mais bonitinha Solta aí, olha 26 plásticas E Geise Arruda Quantas plásticas você já fez Geise Arruda? É, a Geise também operou o grelhinho lá, né, Geise? Que sensacional Foi isso que aconteceu mesmo, Geise? Que coisa maravilhosa A Ticiana é maravilhosa Pô, então passa uma coisa louca E a jóia que ela ganhou Põe a jóia aqui, gente Põe nas redes sociais Esse coração custa mais de 200 mil rô-leais Será que é verdade? Muito mais César tá rico, poderoso Sabe tudo Maravilha Beijo pra você, César Atalho Que banho se fosse Ticiana Me loucura Enfim O que é isso aqui agora que você mandou pra mim também? Brasileiro não tem limites Nem muito menos seu Zé Põe a foto aí do seu Zé O que que é isso aqui? Posso saber, não? É um arquiteto da vida Ah, isso aqui é uma casa? Uma casa É pra dar risada, é isso? Que essa merda agora? Sem graça nenhuma Vou te mandar embora, hein? Vou te mandar embora Bom, gente Tá acabando a nossa pequena participação aqui No nosso super pesquitinha A gente volta semana que vem com muito mais Beijos para a Ticiana e Pinheiro Que merece tudo de bom Para os tenders Fui Fui Ticiana e Pinheiro